E aí manos, hoje eu estou olhando pra lente, valeu Tris E aí manos, hoje vamos fazer duas coisas nesse vídeo muito legais A primeira é que eu vou mostrar pra vocês o resto das coisas aqui do quarto Que faltou, eu fiquei devendo pra vocês E outra que eu preciso ligar pra minha mãe por causa dos vídeos da minha irmã É nóis Antes disso eu queria mostrar pra vocês algumas coisas que eu vou mudar Por exemplo, essa parede que está aqui atrás Eu pedi algumas dicas pro Damiani E eu comprei pra ela essa espuma aqui que eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês Pela câmera mesmo Não comprei nesse site, mas nesse site dá pra ver ela bonitinha Tá vendo aí? Comprei algumas placas dessa espuma Pra melhorar o eco Pra melhorar o eco aqui porque o eco nesse quarto é triste É triste Então eu acho que com algumas placas dessa Na verdade essa parede aqui eu vou colocar ela inteirinha de espuma até em cima E vamos ver se melhora Se não melhorar eu faço em outra parede pra ficar show Mas acho que só essa parede aqui resolve Tá? Outra coisa Vocês estão vendo aqui tem o meu croma antigo E um croma novo Esse croma aqui é sensacional, mano Eu peguei ele Eu comprei ele do Damiani Um salve aí Damiani Damiani também que passou a planta das espumas Esse croma aqui ele é gigante Ele é gigante E eu quero fazer um esquema legal com ele Só que eu preciso com a bicha do cavaco A bicha do cavaco Porque eu vi cavaco Eu vi Cole aqui em casa Aquele careca safado Cole aqui pra gente fazer uma gambia rachona Esse croma aqui Cavaco, cola aqui quando você puder, mano Por favor, sei que você tá doente Mas cola aqui Aí ali Vou terminar Algumas coisas Na verdade aqui nessa parede Não aqui nesta Mas nesta aqui Eu quero colocar alguns quadros De alguns jogos que eu gosto Como Forza Aquelas paradas mesmo de O banner do jogo Tipo a capa do jogo, manja Eu queria colocar Colocar uns três quadrinhos ali grandes Daquele Do Trackmania Ou The Crew Ou Foro Com certeza Forza Motor Sport, Project Card Algumas paradas assim Pra ficar bonito Enquadrar, tudo bonitinho Fica show E aqui Tem alguns produtos Que eu uso Ou que ainda Falta eu usar Que vocês já viram Alguns unboxings no canal E outros que vocês não viram Na verdade Até esse Esse Puller aqui Falta eu usar ele No PC novo Que eu tô querendo montar Show, mano Então Basicamente isso Eu queria só estar lá Trocando uma ideia com vocês E eu não mostrei Não cheguei a mostrar a gambiarra Mano Eu fiz esse vídeo Só pra mostrar essa porra pra vocês Eu tinha falado Que a minha mesa Era muito grossa Né E E que não cabia Deixa eu ver se dá pra mostrar Que não cabia Essa parada aqui Ó Que que eu fiz, mano Aqui embaixo Eu tive que serrar O A paradinha Serrei metade desse prego aí Esse bagulho que rosqueia E coloquei Agora tá show Tá fixo, ó Tá bem Tá bem rígido Bem duro Tá show Essa madeira que vai sair daqui Não se preocupem Porque é só Até vir um braço inglês Porque A mesa ficou A mesa ficou Ficou muito pesada Por causa da barra de ferro E eu tenho medo De Dela Ceder No Na emenda Era a minha mãe ligando Vou ligar pra minha mãe E Vou falar pra ela Que a minha irmã Tá falando muito pra lavando Nos vídeos dela E A Felipe então Ou tá doente? Tá A Felipe ou tá doente? Passou mal de noite Uma foi De vez em quando Aqueles Aqueles passaram Mal dela Comitou Passou mal Ixi Não sei o que É Maldade Maldade Porque ela tá Tá falando muito palavrão Nos vídeos O pessoal tá reclamando muito Hã? Ela anda muito má Ela tá muito revoltada Muito 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 revoltadinha Mãe Pois é Por quê? Não sei Eu até te liguei agora Pra saber isso Fala assim Nossa A Felipe Ela tá muito revoltada Nem parece ela Mas eu percebi Nos vídeos É Percebi nos vídeos dela Que ela anda muito nervosa Ela tá nervosa com vocês Também em casa Ou não? Também Ela tá meio alterada Bem A gente A gente pode internar Ela pode internar ela Mãe Numa clínica Ou ela deve estar usando droga Alguma coisa assim Você já reparou? Não? Você tem cheirado a boca dela? Ou a mão dela? Tá Tá Vou lá Vou lá Hoje à noite Tá bom Beijo Tchau Tchau Manos Então é isso Deixa o dedo no like A continuação E a finalização do setup Falta ainda montar meu PS4 Que eu não montei Mas é isso aí Show manos Então Queria estar trocando uma ideia com vocês Só a finalização E se você tem alguma dica de espuma Se você tem alguma dica De decoração Deixa aí nos comentários Pra gente tunar nosso quarto Mano Você vai ver o que eu vou aprontar com a minha irmã É nóis Uh